Garota, você já sabe que não falo português, mas por sua causa estou aprendendo Essa menina se põe louca bailando até bom, e a cama suena Uma menina, e brasileña, tem vinho na caixa, eu tomo a wiki e eu só tomo a cachaça Em São Paulo eu conheci essa menina, bajando no par de caipirinha Bajando no par de caipirinha Bajando no par de caipirinha 1, 2, 3, la mamacita se puso al revés, encima trago par de amigas, una adriana, la otra maría Tres goles en su portería, nos tomamos una corte un día, calentándome la bahía Y no sé qué hacer, cuando te vi mujer, me tiraste una sonrisa con tu boca E eu me quedo com cara de idiota, de idiota Essa menina se põe louca bailando até bom, e a cama suena Mi menina, quando camina remota até bom, e a cama suena E eu sou um Cristo Redentor, depois de um cuica a favela me levou Mi menina se põe louca bailando até bom, e a cama suena Una noche loca, me gané la copa contigo Eu gosto de ti, você, se mami tá tan rica, se fala português, se te na secretita Bajando no par de caipirinha 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 Obrigado.